Nunca pensei em ganhar tanto dinheiro Coço a cabeça e começo a lembrar Só as vezes errada lá atrás no começo Quem vê não imagina as vontades que dá Ando pensando bem mais sobre o preço Nada que faça eu parar de pagar Fatura exposta, coração no gesso Minha língua e seu grelo começa a dançar Ando pensando que a vida é química e mimica Baby, que eu sou uma neném Faço dinheiro fumando maconha Nasci vagabundo que se for do Enem Mano, eu vim lá de avaré Tô tomando café com rachixe Com tonas de cem Suave, paisão, sou mais picara Cena, beleza, tranquilo, já desapeguei Rucla, boy, bem de tocar no bailão Cavalo branco, joguei no copão No rap é uma merda, só rima com lão Minha mina é gostosa e me pede um tapão Juro que eu faço isso de coração Eu amo dinheiro igual amo rabão Sempre verdadeiro, não diga que não Melhor que sou trapper, bandido e cagão Mano, esse bitch é um jornal na minha mão Faço leitura, tipo uma equação Na passe dela, uma degustação Tô ficando rico e nem amoração Meto mergulho, tipo natação Acelero tudo até na contramão Mano admite, isso não falta o tempo Que meu Deus, eu virei a maior inspiração Nem precisa minha vista Cheguei, ele sente a minha energia Larga qualquer uma, viciado na minha Sabe que comigo tem que ter conduta Sonda do meu lado, se for disciplina Se posa na minha, ele arruma briga Sabe, não tem outra, eu sou a mais bandida Combina comigo, só anda de adidas Não temos contrato, mas eu sou a pura Me procura em outras e elas são fajuta Já joga branca, base, equipa a segunda Quebrão na viela, nós a luz da lua Brincando de pega com as viatura Eu tampando a placa, contenção na fuga Aspa, te gostaria, mas só que não booka A chance de ser eu, ela não tem nenhuma Parça, felicidade, dinheiro não dá Mas por causa de conta, parei de chorar Eu fiz as contas e vei a conclusão Prefiro ficar triste em cima de um lavão Chorando, camarote, tomando ciroque Enxigo o choro com notas Dança despreocupada enquanto ele me nota Me chama de vida porque sabe que a vida cobra Tchim, tchim Melhor que dinheiro, só essa por si O segundo lugar, só o primeiro a perder Gata, eu quero dinheiro, foda-se você Bota a mão no bolso pra checar o malote Eu só fecho com ele e se afirma for forte mesmo Quanto eu mais gasto, eu mais ganho dinheiro Quanto eu mais gasto, eu mais perco o tempo Quanto eu mais gasto, eu mais ganho dinheiro Quanto eu mais gasto, eu mais perco o tempo O club é bem de tocar no bailão Cavalo branco, joguei no copão No rap é uma merda, só rima com lão Minha mina é gostosa e me pede um tapão Juro que eu faço isso de coração Eu amo dinheiro igual amo rabão Sempre verdadeiro, não diga que não Melhor que sou trapper, bandido cagão Mano esse bitch é um jornal na minha mão Faço leitura tipo uma equação Na passe dela é uma degustação Tô ficando rico e nem amo oração Meto mergulho tipo natação Acelero tudo até na contramão Mano admite, só falta o tempo Pra que me dê eu virei a maior inspiração Acelero tudo até na contramão E aí A CIDADE NO BRASIL